Acesse agora no YouTube o canal TaylunseDias.com.net Os Cereceiro das Novas Tá de boa, boy É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes Ela tá com a porroquinha delicadamente Ela tá com a porroquinha delicada Ela tá com a porroquinha delicadamente Ela tá com a porroquinha delicadamente Ela tá com a porroquinha delicada Ela tá com a porroquinha delicadamente Ela tá com a porroquinha delicada O boy da Celeste É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes Vai Taca, taca, taca delicadamente Ela tá com a porroquinha Delicada Ela tá com a porroquinha delicadamente Ela tá com a porroquinha delicada